A CIDADE NO BRASIL 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 Quando essa merda toda começou Os caras fecharam tudo Ninguém entra e ninguém sai Geral achava que nós não ia aguentar Uma semana Só que eles não tão ligados É que quem nasce na favela Tá preparado irmão Pra tudo Sem cara Hora de crime fechando em dólar Tô cheio de droga dentro do meu Jordan Minha outfite mais cara da moda Dia de baile piano de choppa Fazendo money duplica meu cash Pego minha mãe levo pra nova jazz Tô sem iPhone então me esquece Niggas em pares mano eu tô flex Piano jaca se tu tem coragem Várias barricadas minha nota da life Vai calma Vai olha antes Fatiou Passou Boa meu soldado boa Boa